Música Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SintRN em defesa da educação pública. Com o final da greve da Rede Estadual de Educação, o SintRN veiculou um VT em que denunciava a origem dos problemas da educação pública e destacava a falta de professores. Relembre. A mãe de João acreditou que com o fim da greve haveria aula normal no estado. Mas a escola de João tem pouco de normal. Os professores estão se esforçando para dar boas aulas e repor o conteúdo, mas faltam condições. Também faltam professores. Os funcionários foram abandonados pelo governo e a estrutura está caindo aos pedaços. A mãe de João agora sabe que a escola dele precisa mesmo é de um governo que veja a educação como prioridade. SintRN. A defesa da educação pública continua. De lá para cá, a situação não mudou. Centenas de alunos continuam sem aula, sem que o governo tome qualquer iniciativa para livrá-los do grave prejuízo. O coordenador-geral do SintRN e professor Rômulo Arnô fala mais sobre o tema. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectador. E um bom dia especial para os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Rômulo, o Extra Classe TV tem denunciado o problema da falta de professores, falta de profissionais na educação. Você teve várias oportunidades aqui de relatar esse problema, que continua, não é isso? É, infelizmente, é um problema recorrente demais no nosso estado. Entra ano, sai ano e o problema é sempre o mesmo, continua, falta de professor e o governo do estado não consegue dar resposta a essa demanda. Uma demanda que é vital, é fundamental para que nós tenhamos educação. Mas já visto que no processo de ensino e aprendizagem tem que ter a figura do professor. Esse problema, ele piorou com esse governo, Rômulo? Se nós olharmos o histórico, sim. O governo, desde o primeiro ano, faltou professor. Nós, por várias vezes, inclusive provocamos a justiça, o Ministério Público assinou, promoveu a assinatura de um TAC, no termo de ajustamento de conduta. O governo se comprometeu a convocar professores o suficiente, não convocou. E o próprio Ministério Público provocou a justiça e a justiça obrigou o governo a convocar 1.500 professores e esses 1.500 professores não foram convocados na totalidade. Então, é lamentável e o problema continua e me parece que o governo não consegue dar solução para isso. Rômulo, qual é o prejuízo para o aluno com a falta de professor? Bom, uma das coisas que inclusive a gente tem muita dificuldade, o telespectador, é em função da nossa luta, da nossa campanha salarial, da nossa campanha educacional, os governos até usam que a greve prejudica o aluno. E nós temos dito que prejudica sim, é verdade. A gente até tenta minimizar isso, repondo as aulas. Você inclusive está repondo aulas enquanto professor. É, nesse momento em que todos os professores que não fizeram a greve estão de recesso em função da Copa do Mundo, eu e muitos professores nesse estado inteiro estão repondo as aulas em função da greve, porque nós inclusive do sindicato voltamos a trabalhar na sala de aula, né, que nós tínhamos um trabalho de organização da categoria, de valorização profissional, estamos na sala de aula. Então, a falta de professor é determinante para a qualidade da educação ser tão ruim no Rio Grande do Norte, né. Rômulo, o Sint divulgou nos seus veículos de comunicação na internet, inclusive, o valor de investimentos de recursos federais, a quantidade em bilhões de investimentos de recursos federais para a educação pública. Quer dizer, está vindo recursos financeiros que nunca vieram. Agora, o resultado disso, por exemplo, no nosso tema de hoje, que é a contratação de professores, parece que não adiantou nada. Quer dizer, apesar do aporte financeiro ser infinitamente maior, a situação de quantidade de professores, na verdade, piorou. Onde é que, na sua opinião, está o centro desse problema? Qual é a causa de que esses recursos financeiros, tudo bem que não chegue aí para material, por falta de gestão, mas aí nesse caso específico para a contratação de novos professores? No caso, o governo do estado aqui alega, e talvez tenha uma certa razão, que já alegou no passado, é que até tem dinheiro para contratar o professor. Mas, como o estado tem uma lei de responsabilidade fiscal e o governo, o estado está desrespeitando essa lei, está no limite prudencial, já até ultrapassou o limite, então o governo alega que se contratar o professor, mesmo tendo dinheiro para pagar, não estaria desrespeitando essa lei. Então, a charada está na falta de prioridade de investimento para a educação, é isso? É, porque, inclusive, esse limite prudencial é muito contestado. A gente tem que ver como é que está essa pirâmide financeira de salários do estado do Rio Grande do Norte. Como é que está isso? A gente sempre soube que uma parte significativa dos recursos que atinge esse limite prudencial é de pessoas, cargos comissionados, que talvez precisassem ser modificadas e que nunca houve uma modificação. Que, havendo uma modificação, abriria espaço para contratar professores, porque, segundo o próprio governo, tem dinheiro, mas não pode contratar, porque está nesse limite prudencial. Então, isso é um dos fatores, mas eu quero acreditar que o problema também é muito mais de gestão mesmo. O governo não tem o controle exato. Inclusive, no passado, a gente chegou a dizer que nós tínhamos mais de 8 mil professores fora da sala de aula. Então, isso é um problema muito sério. Na verdade, não era isso. É. Inclusive, recentemente, o governo disse que tinha 1.400 professores, foi publicado no diário oficial e tudo o nome desses professores, que estariam na sala de aula. E depois se constatou que esses professores não estavam. Estavam todos na sala de aula. Inclusive, eu apareci nessa relação e eu estava na sala de aula. e outros colegas lá do Sinti. Então, assim, é desorganização também do governo, é falta de gestão, que faz com que uma parte desses professores não estejam na sala de aula. A gente sabe que não estão, mas não é tão grande como o governo reafirma. E também que faz com que o governo não tenha condições técnicas e até dinheiro para pagar esses professores. Para concluir, Rúmo, qual seria a solução para esses problemas na visão do Sinti? A solução é estabelecer prioridade. O governo tem que priorizar, tem que ter gestão, tem que melhorar a gestão, tanto na Secretaria da Educação como nas diretas, ter um quadro mais claro e eficiente da falta de professor. e, acima de tudo, chamar, convocar esses professores, ter como prioridade, até tentar romper com essa história da lei de responsabilidade fiscal, porque tem Estados que argumentam que, nesse caso, sendo, no caso da educação, não entra na lei de responsabilidade fiscal. Então, o governo tem que priorizar e colocar o professor na sala de aula para que a gente tenha o mínimo. Porque não existe escola sem o professor, sem o aluno. Às vezes, até dá um jeito ali com um profissional ou outro, mas sem esses dois elementos, é fundamental para a existência de escola e de escola de qualidade. Então, o governo tem que fazer isso o mais rápido possível. Ok. Nós conversamos com o coordenador-geral do Sinti-RN, professor Rômulo Arnô. Rômulo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Leílton. Obrigado, telespectador. E até a próxima oportunidade. O Sinti-RN ampliou os seus instrumentos de comunicação. Além do programa Extra Classe TV e do site, o sindicato disponibiliza também notícias e opiniões na página do Facebook, no Twitter e no YouTube. É a luta em defesa da educação pública sendo feita de maneira moderna e dinâmica. Comente, curta e compartilhe. A vitória é uma conquista de todos nós. Sinti-RN. A luta continua produzindo frutos. No último domingo, mais de 70 educadores da rede municipal de Natal tiveram a implantação e atualização do adicional de tempo de serviço publicada no Diário Oficial. A lista com os nomes está disponível no site do sindicato. O nosso programa de hoje está chegando ao fim. Mas você pode assistir a reprise e acompanhar diariamente as notícias da luta em defesa da educação. É só acessar o nosso site e curtir a página do Facebook. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau.